E no quadro sobre os fatos, o jornalista Márcio Madeira conta o que foi destaque na política friburguense durante a semana. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alice. Boa noite, amigos de casa. Uma alegria estar com vocês nessa Black Friday que acabou prejudicando um pouco mais a nossa mobilidade. Alguns bairros ficaram difíceis de circular hoje, principalmente São Geraldo. Enfim, muita gente no comércio. Espero que, pelo menos, tenha circulado, aquecido a economia da cidade e que o pessoal tenha feito bons negócios. Semana que vem a gente vai poder saber um pouco mais sobre isso. E justamente sobre mobilidade, ou pelo menos um assunto próximo que a gente pode falar hoje, que é a questão da Nova Faol e da forma como o município, pelo terceiro mês consecutivo, depositou os 300 mil do subsídio. Essa era uma questão que estava muito em aberto. A gente não sabia o que ia acontecer, porque houve uma recomendação no final de outubro, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, deixando bem claro que a forma como o município estava fazendo, retirando recursos do fundo da mobilidade urbana, transferindo para o Fundo Cotar, que é o Fundo de Compensação Tarifária, e de lá para a concessionária, era ilegal. Foi taxado de ilegal, literalmente, pelo Ministério Público Estadual. E havia a recomendação de não só interromper esse pagamento, como de cobrar pelos dois depósitos já feitos. E, em vez disso, a Prefeitura transferiu 150 mil do fundo da Simão para o Fundo Cotar, e deixou o dinheiro parado por algum tempo. Era notória a hesitação da Prefeitura de tentar achar uma alternativa para esse subsídio, de não desrespeitar o que foi avisado pelo Ministério Público, recomendado. E ficou um tempo aquele dinheiro parado, e depois uniu-se a outra metade, ou de 150 mil de recursos próprios da Prefeitura, e o depósito acabou sendo feito. E a gente sabe que, ao longo desse período, houve muitas reuniões do Ministério Público Estadual envolvendo a empresa, a Nova Faol, envolvendo representantes também da Procuradoria Municipal, no sentido de tentar mudar o entendimento do Ministério Público em relação a esse procedimento. E a concessionária, naturalmente, eu estou chamando de concessionária, é óbvio que a situação é precária, não daria para chamar de concessionária, mas é uma forma de se referir. Ela, naturalmente, mostrou, justificou, apresentou números que justificassem o subsídio, mas aí fica aquela questão, os fins vão justificar os meios? A forma como que foi taxada de legal e aconteceu de novo? A gente fala, usando a metáfora do jogo de vôlei, a bola estava na quadra, a partir do momento que houve a recomendação, a bola estava na quadra da Prefeitura. E a Prefeitura, ao fazer isso, devolveu a bola para o Ministério Público. Evidentemente, se não houve uma mudança de entendimento muito radical, alguma coisa, alguma consequência séria tem que acontecer nesse momento em relação à Prefeitura. E se houve alguma mudança radical, acho que é devido à população que o Ministério Público se manifeste e se justifique e explique se não vai haver alguma consequência, porque tudo que foi recomendado foi desrespeitado. E falando-se em termos muito pesados, de improbidade. Então, a gente certamente vai ter algum desdobramento sério a esse respeito, que pode, inclusive, chegar a um afastamento e até coisas piores. Ou, de outro lado, o Ministério Público voltando atrás e dizendo que não, que mudou o entendimento, que foi convencido, do contrário, a gente precisa dessa manifestação, alguma satisfação vai ter que ser dada à população. Foi uma coisa, de certo modo, surpreendente, porque a gente sabe que o governo tem buscado alternativas como estacionamento rotativo, como a taxa de mobilidade, coisas que ele possa gerar receita para poder subsidiar a passagem, sem ser de um modo tão flagrantemente legal que muitos entendem ser uma pedalada orçamentária. Então, uma situação de crise aí, uma situação de crise e a bola agora está com o Ministério Público Estadual que vai ter que se manifestar, quer seja solicitando providências sérias em relação à administração pública municipal, quer seja explicando à população por que mudou de entendimento, porque foram palavras muito sérias e tudo que foi recomendado foi desrespeitado. A gente vai ter desdobramento sobre isso em breve, não sei se já na semana que vem, a gente só vai saber quando chegar. Até lá. Obrigada, Márcio, e até a próxima semana.